Coloca a imagem do cara aí, o terror do Echão. É o terror... Não, é não! Tô falando errado, Dudu. Era! Ó o cabelão dele lá, o coque. Ah, vai ter um coque bonito, hein? Ó lá, é o coque de samurai. Ele é o samurai da habilidade, só que a habilidade dele era pra roubar. Era pra roubar! Ó, encostou a cara na viatura da Romu pra ninguém ver o rosto lindo. Paca de açougueiro na mão, celular roubado na outra. Conversa daqui, conversa dali. Fred Silveira foi atrás da história, tá no terminal da Praça da Bíblia, que parece que era na linha do Echão que ele, Fred, tocava o terror, né? Exatamente, Branquinho. E o detalhe é que esse criminoso, ele veio do estado da Bahia há pouco tempo, só que esqueceram de contar pra ele que aqui as forças de segurança não brincam e a Romu naturalmente ia colocar ele no lugar dele. Até porque esse criminoso até então não tinha passagens. Até então. Isso não quer dizer que não furtava e não roubava também. Quer dizer que até então ele não tinha caído na mão da Romu. Eu tô aqui com o pessoal da Romu, comandante, tá comigo aqui ao meu lado. Comandante, criminoso que inclusive utilizava de uma arma branca, né? Na cintura o tempo todo, uma forma de intimidar essas vítimas toda vez que cometia o crime. Boa noite. Boa noite, boa noite, Branquinho. A todos nos assistem. De fato, ele estava aí com a arma branca, uma faca, pra quando, se tiver essa possibilidade de dar ruim, alguém reagir, ele tá pronto ali pra cometer o latrocínio. A verdade é essa. Um cidadão, um indivíduo que tá andando com a faca, como ele estava, ele tá preparado pra cometer o pior pro cidadão de bem. Chegou em Goiânia, segundo ele, há pouco mais de seis meses. Tava aí nessa vida de crime praticando furtos e roubos nos coletivos e ao longo da linha do eixo Anhanguera e a Romulo tem trabalhado, como eu disse ontem, muito em cima dessas questões. Temos determinações aí intensas do nosso comandante-geral, o Elton Paranhas, pra que trabalhemos aí ao longo da linha do eixo Anhanguera, pra dar segurança à população no geral que sai pra trabalhar e que não pode ficar à mercê desses bandidos. Não age sozinho, Fred, de forma nenhuma, tanto que nesse episódio ele tava com outras pessoas, foi preso, autuado aí pelo crime de roubo tentado, né, que é mais pesado a pena do que no caso do furto, naquele momento que ele usou a faca pra ameaçar as pessoas, assim que os cidadãos perceberam que tava ali na sua carteira levada, que tentaram segurar o seu bem, ele então ameaçou com a faca, por isso foi autuado pelo crime de roubo tentado, inciso segundo aí, que é quando há o concurso de pessoas pelos outros que estavam ajudando ele no momento. Comandante, a gente percebe uma presença muito massiva da Romulo, da Polícia Militar, nesses terminais, que são terminais que recebem um número muito grande de pessoas. E a gente nota também que as pessoas estão tão acostumadas e habituadas com o celular, que muitas vezes, de uma forma ali involuntária, acabam contribuindo pro crime. Qual que é a orientação que fica pro nosso telespectador nesse tipo de coisa? Porque o criminoso, ele vem pra tomar geralmente o celular. Sim, Fred, a Guarda Civil Metropolitana e todo o seu efetivo, não só a Romulo, tem trabalhado intensivamente na proteção do cidadão, ao longo da linha do Eixanguera, em todos os terminais, nos alimentadores também. Nós pedimos às pessoas que tenham cuidado com seus celulares, principalmente não carregar no bolso de trás, Fred, é tomar muito cuidado com essa questão e eles conseguem até cortar as bolsas. Eles têm uma turma aí que anda com a gilete, ele consegue cortar a bolsa, pegar a carteira que tá dentro, o celular, o dinheiro, sem que a pessoa perceba. Os ônibus, muitas das vezes, com grande fluxo de pessoas, é nessa hora que eles encostam, a pessoa não percebe que o criminoso tá ali, então ele corta a bolsa da pessoa, pega o celular, a carteira no bolso e no tumulto ele acha que é só alguém encostando nele. Nós, claro, não estamos aqui de forma nem ocupando as vítimas, estamos trabalhando pra atender esse criminoso de circulação, mas dificultar um pouco o trabalho criminoso deles, porque o nosso nós continuaremos fazendo a fim de levá-los à justiça. Esse aí, de fato, veio da Bahia, não sabemos se ele cometia crime também, fato é que aqui os próprios vigilantes dos terminais, inclusive eu queria mandar um abraço, o pessoal dos vigilantes que trabalham nos terminais e plataformas que nos ajudam muito com informações sobre esses indivíduos, eles disseram que ele já é conhecido na região por reclamações de estar aí incomodando os usuários do transporte coletivo. Agora, comandante, um outro detalhe que a gente nota muito nesse tipo de ação, né? O senhor disse, inclusive, que ele não agia sozinho. Ele chegou a contar quem eram os comparsas, claro que vocês estão de olho aí e, naturalmente, as investigações continuam. Sim, ele passou pra gente, pra nossa equipe, quem eram esses comparsas, né? O fato é que nós conseguimos chegar nessa situação pra pegar ele em flagrante com o patrulhamento feito ao longo da linha do Eixanguera, passando aqui pela Praça da Bíblia, fomos aí solicitados por usuários que saíram de dentro do ônibus pedindo ajuda. Ele informou, de fato, que tinha outras pessoas com ele, inclusive, pra você entender como é que funciona, o telespectador também, a audácia desse pessoal, eles andam, geralmente, com duas camisetas. Então, eles cometem o furto ou o roubo e, automaticamente, já troca de camisa. Porque quando a vítima nos procura e fala, olha, ele tá de camiseta branca, por exemplo, de boné, você vai procurar um rapaz de camiseta branca e de boné, de acordo com as referências que foram passadas, ele já tá com camiseta preta, camiseta azul, são organizados. O crime se organiza, seja ele aqui embaixo ou de grande escalão, mas continuamos também trabalhando com o auxílio muito preciso desse pessoal que trabalha nas plataformas, os vigilantes, nossos parceiros, pra que possamos, cada vez mais, tirar esse pessoal de circulação, lembrando que a pena dele pode chegar a 10 anos e assim esperamos. Talvez demore a ser julgado, mas a hora chega. Olha, tá aí, mais uma vez, Branquinho, parabéns, pessoal da Romu, sempre fazendo um excelente trabalho na segurança pública aqui no nosso estado. Os terminais que recebem um número gigantesco de pessoas, como a gente tá mostrando aí agora mesmo, é um horário de pico, né, são 6 horas e quase 30 minutos, então assim, a presença da Romu acaba trazendo essa tranquilidade e, claro, tirando de circulação esses malfeitores, Branquinho. Fred Silveira, parabéns pro pessoal da Romu, tirou... Cadê o cara do coque? Põe lá o coque. Você gostou do coque dele, Dudu? Olha lá, ó, o coque, coque samurai. É, o samurai agora vai ficar atrás das grades. Fred, vamos fazer o seguinte, hoje agora, horário de pico aí no Terminal Praça da Bíblia, nosso povo tá vindo do trabalho, tá indo pra casa descansar. Tem jogão hoje do Verdão, né, na Copa Sul-Americana, então o movimento vai ser grande. Eu quero que você converse com o pessoal aí, quem já foi vítima, por exemplo, desses bandidos aí de furto, de roubo na linha do eixo Anhanguera. Vai pra cima, Fred! Vai pra cima e fala com o nosso povo aí, nossa gente trabalhadora aqui do estado de Goiás, que não aguenta mais essa cambada de sem vergonha aí, que vem pra furtar, que vem pra aprontar, como no caso a Romu tirou de circulação. Esse aí tá faltando agora achar quem é que ajuda ele. Cadê, Fredão? Vai pra cima do nosso povo aí. Eu quero ouvir a população, hein? Exatamente, Branquinho. A gente vai conversar com esse pessoal aqui. Eu vou aqui pra gente bater um papo aqui, Branquinho. Vem cá comigo aqui, ó. Deixa eu falar com esse senhor aqui. Boa noite, tudo bom? Eu tô vendo que o senhor tá com a bolsa pra frente aí, já colocou pra frente. Essa é uma forma de segurança, de se proteger. É, hoje em dia pra você andar nesse ônibus aí, tá muito escasso. Tem muito cara que rouba sua bolsa, pega sua carteira, e a gente que é trabalhador tem que andar prevenido. O senhor já foi vítima alguma vez? Rapaz, por pouco. Porque aí eu ia descendo, mas agora eu estou andando é de cinco dentro desses ônibus aí, tá difícil. Aí o senhor aproveitou, coloca aqui na frente, eu vi ali de longe, só tá o tempo todinho com a mão aqui na frente pra não tentar abrir o zip e não cortar a mochila. É, por causa que a gente já anda com os documentos tudo dentro da bolsa, né? Se eu der mole, aí você pede bolsa, se te passa, pede tudo. Como é o nome do senhor? Nathanael do Santos. O senhor Nathanael, obrigado pela gentileza, siga a sua viagem, bom descanso, tá? Falou, obrigado. Tá aí, Branquinho, não é difícil encontrar pessoas que já passaram por essa situação do senhor Nathanael, ou quase foram roubados ou furtados dentro de um ônibus desses terminais, principalmente onde nós estamos, que como eu disse, é um dos maiores, que recebe um número maior de pessoas. Esses horários, Branquinho, a gente nota, ó, o pessoal da Romulo tá ali de olho, tem duas viaturas, a Polícia Militar passa o tempo todo aqui, mesmo assim, Branquinho, não é difícil ver esses pickpocker, pickpocker, né? Aqui no nosso terminal, Branquinho.